Oi gente, hoje estamos aqui para fazer uma receitinha de biscoitinho de maizena. Vamos lá? E os ingredientes necessários são 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de maizena, 1 xícara de açúcar, 1 ovo, 2 colheres de manteiga e 4 colheres de coco. Uma vasilhazinha para a gente poder misturar e as mãos para poder misturar. Então, vamos lá começar. Bom gente, para começarmos, nós temos que colocar primeiro os ingredientes secos para depois os úmidos. Então, vamos começar. Vou começar colocando a farinha de trigo. Depois a maizena. E o açúcar. Então, agora nós vamos misturar. Então, agora nós vamos colocar o coco. E assim também nós vamos fazer com o ovo e a manteiga. E não tem gente só. Bom pessoal, então agora eu vou lavar as minhas mãos para a gente misturar com a... E se eu não conseguir terminar tudo, a minha mãe vai me ajudar. Então gente, estamos aqui na luta, tentando criar um ponto para a massa. Bom gente, a minha mãe, ela já fez a massa e para chegar a esse ponto, a gente teve que colocar mais 3 colheres de manteiga. E ela ficou em um ponto muito bom. E aqui gente, ficou muito bom mesmo. Bom gente, então agora nós vamos fazer as bolinhas. E a minha mãe está ajudando aqui. Então agora nós vamos fazer a bolinha. Mas a minha mãe está me ensinando aqui. E a minha mãe está me ensinando aqui. E a minha mãe está me ensinando aqui. Bom pessoal, terminamos. E agora eu vou colocar enfileiradinho aqui no prato e vou enfeitar com o garfo. Então vamos lá. E aí Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Aquecido com 220 graus. Nós vamos levar ao forno para ficar aproximadamente 30 minutos. Bom gente, então já está aqui. O cheirinho está muito bom, acabou de sair. Então agora nós vamos experimentar. Vamos começar experimentando por esse daqui. Então agora eu vou mandar alguns beijinhos para a Arione, para a Aba, Cisaltina, Fernanda, Mirella, Leonel. Luana e Elisa. Um beijo a todos vocês e obrigada por estarem me acompanhando. Então pessoal, o vídeo já vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha que eu amei. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ativamos o sininho das notificações. Comente no vídeo que achou. Vai lá me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook que estarão na descrição do vídeo. Um beijo a todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.